Chegou o tubarão, o predador dos paredões Isso é o EP de carnaval do tubarão, bebê, pra bater no paredão Tá ligado, né? Assim, ó Hoje é noite de metro e metro e destino é BH É com a tropa do turu que essas mina vão me brazar Se tu quer um tente, é só vir pra cá Ai, eu quero um tava Então vai tomar Hoje é noite de net-met, várias poses, várias coisas Se não sei que é pente, é só vir pra cá É só vir pra cá É jagarim, jagarim Pana pé, toma, 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 toma Você que pediu, safada Pana pé, toma, 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 toma Entendi, safada Alô meu parceiro Betinho Céu, Rambo, Fultilete, GTC, Daisy Estouradinho da mídia, Jornada, Divulgações, Dente, CDZ Look da mídia, César, atualizações Hoje é noite de mete, mete destino, é BH É com a tropa do tutu que essas mina vão embrasar Se tu quer um pente, é só vir pra cá Ai eu quero tava, então vai tomar Hoje é noite de mete, mete Várias posições, se não sei que é um pente Eu soube pra cá, eu soube pra cá É Jacare, Jacare Toma, 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 toma Você que impediu, safada Toma, toma, toma Você que pediu, safada Chegou o Tubarão bebeu O predador dos paredões Explodiu, em Chegou o Tubarão O predador dos paredões Isso é o EP de carnaval do tubarão, baby Tá batendo o paredão Tá ligado, né? Assim ó, piripi, piripi, piriguete Bota o vestido mais caro que nós vamos ali Vou ligar meu paredão só pra tu sentar pra mim Se o coração de gilho eu misturo com gilho Essa vista desconsiderando o lento A nega é coração de gilho Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela nunca mais amou, só quer os crema Se o coração desconsiderando o lento A nega é coração de gilho Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela nunca mais amou, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós forte, depois fuma um balão Ficou com tensão no brilho do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Alô meu parceiro, pertinho o céu Ramos, Outlet, GT, CD, distoradinho da mídia Jonathan, divulgações, David, Cedes Sem atualizações, divulga tudo, hein? Bota o vestido mais caro que nós vamos ali Vou ligar meu paredão só pra tu sentar pra mim Seu coração de gelo eu misturo com gin Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda, ela me deu nó Não quer mais amor, só que eu espero Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só que é dinheiro Deixou quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós pode, depois fuma um balão Ficou com tensão no brilho do cordão Lembra esse romance, ela só quer tapão Isso é o tubarão Pra bater no paredão, pra bater no palidão F, P, A, C, D Não tem volta Ilumina a produtora 2F, bem de produções Explodiu, hein Chegou o tubarão Chegou o tubarão O predador dos paredões Isso é o IP de carnaval do tubarão Tô valendo o paredão Assim ó E tô com o paredão ligado E aqui tá cheio de novinha Tu sabe que João Pessoa Esse é o clima Tu sabe que na Bahia Esse é o clima Muita mina, muito whisky, carne, cerveja, piscina Na dezessete Esse é o clima Na dezessete Esse é o clima F, P, C, D Vem, vem, porra Deixa na minha dançar Falou meu parceiro, Betinho Céu Tamo, Zotilete, GT, CD Estouradinho da mídia Jonathan, divulgações Desde CD, cedo, autorizações Divulga tudo, hein E tô com o paredão ligado E aqui tá cheio de novinha Tu sabe que João Pessoa Esse é o clima Tu sabe que na Bahia Esse é o clima Muita mina, muito whisky, carne, cerveja, piscina Na dezessete Esse é o clima Na dezessete Esse é o clima Nem aguenta por que vem Deixa na minha dançar É filona, polina 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 Isso é o tubarão Pra bater no paredão Pra bater no paredão Em nome da frutura, dois FB Produções Explodiu, hein Chegou o tubarão Chegou o tubarão O predador dos paredões Isso é o epílio carnaval do tubarão, bebê Pra bater no paredão Assim ó, assim ó Pois que onda dessa nigga Desde ontem Enchendo o saco Tá querendo sentar Com sua amiga do lado Tá se garantindo muito Brota na base e vem Que eu vou te mostrar que o neném não é neném Tá se garantindo muito Sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota Ele te soca Ele te bota Ele te soca Só se garantindo Sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota Ele te soca É o trem Ele te bota Ele te soca Chegou o tubarão, bebê Alô meu parceiro, Betinho, céu Vamos, Outlet, GT, Cid História de muda, mídia Jornata, divulgações, DCD Sem as atualizações Divulga tudo, hein Pois que onda dessa nigga Desde ontem Enchendo o saco Tá querendo sentar Com sua amiga do lado Tá se garantindo muito Brota na base e vem Que eu vou te mostrar que o neném não é neném Tá se garantindo muito Sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota Ele te soca Ele te bota Ele te soca Só se garantindo Sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota Ele te soca É o trem Ele te bota Ele te soca Isso é o tubarão Tô batendo o paredão Tô batendo o paredão Em nome da produtora 2F Vem com produções FVCV Chegou o tubarão Chegou o tubarão Chegou o tubarão O predador dos paredões Eita Isso é o empê de carnaval Vem com produções Vai bater no paredão Tá ligado né Assim ó Assim ó Ela vem na cavalgada Toda cheia de tesão Gosta de quitar Quipando sem perder a coordenação Essa vida é tuba rara Igual tu não acha não Dentro do quarto espelhado Ela me pede tapão Ela vem na cavalgada Toda tatuava 看看 Veta mexicana Veta counter Veta mexicana Tout token Alô pro meu parceiro, Betinho Céu Ramos, Outlet, GT, Cilis, Estoradinho da Milha Jornada, divulgações, David Cilis, César, atualizações Divulga tudo, velho E assim ó, e assim ó Ela vem na cavalgada, toda cheia de tesão Gosta de quica, quicando sem perder a coordenação Essa vida é de paraíso, não acha não Dentro do quarto espelhado, ela me pede tapão Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Isso é o Tubarão Pra bater no palidão, pra bater no palidão Em nome da Produtura 2F, Big Produções Da roça pra todo o Brasil Ei mulher, hoje eu tô no tédio Brota aqui no meu barraco Vem daquela sentada rebelde Ei mulher, hoje eu tô no tédio Brota aqui no meu barraco Vem daquela sentada rebelde O que é que eu faço pra mudar? O que é que eu faço pra mudar? Vou tirar seu tédio na sentada Então senta, vida Tô com o caboclo mesmo sem pensar Tô viciado em cavalcar A noite toda sem parar Então vem cavalcar Galopando, gostoso, sentando sem parar Então vem cavalcar, então vem cavalcar Galopando, gostoso, sentando devagar Da roça pra todo o Brasil Despeito ao agricultor Chegou o Tubarão B Ei mulher, hoje eu tô no tédio Brota aqui no meu barraco Vem daquela sentada rebelde Ei mulher, hoje eu tô no tédio Brota aqui no meu barraco Vem daquela sentada rebelde O que é que eu faço pra mudar? Vou tirar seu tédio na sentada Então senta, vida Pouco a pouco mesmo sem pensar Tô viciado em cavalcar A noite toda sem parar Então vem cavalcar, então vem cavalcar Galopando, gostoso, sentando sem parar Então vem cavalcar, então vem cavalcar Galopando, gostoso, sentando devagar Chegou o Tubarão B O predado dos paredões Chegou o Tubarão B O predado dos paredões E ha 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 Ligo Lx Volta a cara vagabundo Tá ligado, né? Assim ó Deu meia noite eu vou ligar pra essa novinha Aqui eu vi a de vós famosa em frescorinhas Despedido na mulher porque é nela que eu me amar Pra desestressar só na lata dela de cor Ele tava encabulado, me ligou falando coisas Queria desestressar, tirando a minha roupa Chegou me seduzindo do jeito que você sabe Vou tudo devagarinho, vou tudo cheio de maldade Caralho, adoro violagem Quase socando fêmea, pensando no tamanho desse rabo Caralho, adoro violagem Quase socando fêmea, pensando no tamanho desse rabo Tocando fêmea, pensando no tamanho desse rabo Socando fêmea, só que olha o tamanho desse rabo Bota o tubar pra tocar no paredão aí papai Tá ligado né? Assim ó E FIPE é mais uma do John Jones Não tem jeito Deu meia noite eu vou ligar pra essa novinha Aqui eu viajo e faço amor sem frescurinhas Despedido na mulher porque é nela que eu me amarro Pra desestressar, só que olha o canela de cor Ele tava encabulado, me ligou falando coisas Queria desestressar Queria desestressar, tirando a minha roupa Chegou me seduzindo do jeito que você sabe Me botando devagarinho, botando cheio de maldade Caralho, adoro violagem Quase socando fêmea, pensando no tamanho desse rabo Caralho, adoro violagem Quase socando fêmea, pensando no tamanho desse rabo FPCDs O terror da concorrência E é mais uma do John Jones Não tem jeito Chegou tubarão, bebê, o predado dos paredões E essa mina é maluca, porém é maravilhosa No toque do parretão, ela se remexe e joga Na pegada do tubarão, é que as piranhas colam Vê a peça na cintura, do jeitinho que elas gostam E essa mina é maluca, porém é maravilhosa No toque do parretão, ela se remexe e joga Na pegada do tubarão, é que as piranhas colam Vê a peça na cintura, do jeitinho que elas gostam Com amor, ele me botou, concentrou E eu sempre gostou Sim, mas amor, eu sei que tu quer namorar Mas eu quero só o teu macetinho Com amor, ele me botou, concentrou E eu sempre gostou Sim, mas amor, eu sei que tu quer namorar Mas eu quero só o teu macetinho E essa mina é maluca, porém é maravilhosa No toque do parretão, ela se remexe e joga Na pegada do tubarão, é que as piranhas colam Vê a peça na cintura, do jeitinho que elas gostam Com amor, ele me botou, concentrou E eu sempre gostou Sim, mas amor, eu sei que tu quer namorar Mas eu quero só o teu macetinho FBCDs O terror da concorrência FBCDs 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 , la , la Do nevo bigode fino FBCDs disse FBCDs F instantly De teu pai sonhar, que tu senta pra bandido de lá lá Do nevo ao bigode fino lá e surtar, ele vai te desertar É Johnny, Johnny, teu barão e o carro batido Pra tocar, pra tocar, pra tocar, um baridão louca, DJ Vai! FPCB, o brabo das atualizações Essa novinha gostou da sonada, com a trova que trova doideira Ela banca de donzela, mas vai pra favela toda sexta-feira Curte uma aventura, sem censura, no bailão A peça na cintura, acelera o coração Se teu pai sonhar, que tu senta pra bandido de lá lá Do nevo ao bigode fino lá e surtar, ele vai te desertar Se teu pai sonhar, que tu senta pra bandido de lá lá Do nevo ao bigode fino lá e surtar, ele vai te desertar FPCB, o terror da concorrência Igo, igor, igor Chegou o tubarão, o predador dos paredões Bota o tubarão e o MX no beat pra bater no paredão Aí papai, tá ligado né? Assim ó Dei o toque em MX pra conhecer a praia de pipa Curte com os irmão, curte com as novinha Os mano tomando Jack e as mina na cervejinha Hoje é revoadinha, hoje é revoadinha Limpo o som do paredão, parega de selidão Vai jogando o safadinha com a mãozinha no paredão No paredão, no paredão No beat do MX e na vó do tubarão A novinha safadinha vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão Ligo o som do paredão, pare na vó desse litão Vai jogando o safadinha com a mãozinha no paredão Do paredão, no paredão No paredão, no beat do MX e na vó do tubarão A novinha safadinha vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão Dei o toque em MX pra conhecer a praia de pipa Curte com os irmão, curte com as novinha Os mano tomando Jack e as mina na cervejinha Hoje é revoadinha, hoje é revoadinha Ligo o som do paredão, parega de selidão Vai jogando o safadinha com a mãozinha no paredão No paredão, no paredão No beat do MX e na vó do tubarão A novinha safadinha vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão Ligo o som do paredão, pare na vó desse litão Vai jogando o safadinha com a mãozinha no paredão No paredão, no paredão No beat do MX e na vó do tubarão A novinha safadinha vai jogando o rabetão O rabetão O rabetão FPCDs Udem volta com morrência